Você é aquela noiva do Paco que só pensava no dinheiro dele. Ah, muito bem. A nossa conversa tá progredindo, não tá enriquecendo. É porque a primeira senhora dizia que não sabia de nada. Agora já conhece o Afonso, a Germana, o Paco até eu. A Germana sempre falou muito mal de você. E é? Não, mas olha, se eu fosse a senhora, eu não confiava muito nessa mulher, não. Não, até porque ela falou da senhora pra mim. Não, isso aí foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Ela não ia ter coragem de abrir o jogo justo com você. Sabia o jogo? Não, peraí. Então quer dizer que tem um jogo a ser aberto. Só que o que você quer de mim? Quero saber se a senhora é minha sogra. Imagina, eu ia ter uma nora bandida como você. O que é que você ganha mexendo nisso? O Paco tá morto há anos, você fez da vida dele um inferno. Deixa a memória do meu filho em paz. Meu filho? Não, peraí, a senhora disse meu filho. Eu não disse. Não disse meu filho. Eu não disse. Peraí, o Paco e Apolo são irmãos gêmeos, é isso, não é? Vai embora daqui. Fala, fala, dona de Lázaro, eles são irmãos gêmeos. Não são irmãos gêmeos? São. São gêmeos. Pronto? Tá satisfeita? Peraí, então quer dizer que o doutor Afonso tem outro filho? Não, não, o Apolo é meu. O Apolo é só meu. Acho que o doutor Afonso iria gostar de saber da existência do Apolo, hein? Não vai dizer nada, mas se você falar alguma coisa, eu te mando. Calma, tá? Calma, até porque a indiscrição não tá entre os meus defeitos, embora essa ideia, essa imagem que a senhora tem é de mim. Mas é claro que daqui pra frente a senhora vai ter que cooperar comigo, não é? Até porque eu acho que uma mão lava a outra. Vem embora, Beto. É, eu vou. Eu vou sim. Mas eu volto, hein? Eu volto. Eu não tenho raiva do senhor, doutor Afonso. Eu só não entendi ainda o que o senhor quer de mim. Eu quero que você volte pra casa. Mas eu estou na minha casa. Germana, você não pode continuar morando aqui. Você não pode morar aqui. Isso aqui não tem nenhum conforto pra você. Ah, doutor Afonso, é que eu tenho paz. Eu tenho liberdade pra receber o que eu quero. Liberdade pra dizer o que penso, o que sinto. Germana, será que você não percebe que sem você eu estou completamente perdido, Germana? Eu não sei ordenar a criadagem. Eu não sei organizar um menino. Eu não sei, não entendo nada de compra sobre cada saco. Eu não entendo. O senhor tem uma criadagem eficiente, muito bem treinada. Germana, você quer que eu me ajoelhe a seus pés? Você quer que eu implore? Volta pra casa. Ah, eu não quero que o senhor faça nada disso, mesmo porque seria inútil. Germana, eu te peço, por favor, volte pra casa. Eu posso até pensar em voltar pra sua casa. Desde que o senhor liberte o Raim. Eu não posso ser cúmplice do cativeiro de uma criança. Isso é chantagem. É a minha condição de voltar a trabalhar na sua casa. Tá bem, Germana, eu não tenho mais nada a lhe dizer, mais nada. Se por acaso você recobrar a lucidez e eu decidir... Você sabe onde me encontrar. Você sabe onde é a minha casa. Eu estarei lá esperando por você. Quem tem que recuperar a lucidez, doutora Fozzi... É o senhor. Adeus. É o senhor. Legenda Adriana Zanotto